Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra dar uma notícia bem bacaninha pra vocês que é o VEDA. O VEDA... VEDA ou VEDA, gente? Deixa aqui nos comentários pra mim como que se fala direito. É VEDA ou é VEDA? Enfim, eu vou postar vídeo todos os dias em abril. Pelo menos eu vou tentar. Eu tô cruzando os dedos. Que eu vou, assim, eu prometo que eu vou me esforçar ao máximo pra postar todos os dias pra vocês. Eu quero fazer, assim, vídeos curtinhos, vídeos de tag. Até mesmo se eu conseguir fazer algum vlog pra vocês, vocês sempre me pedem pra mostrar o meu dia a dia. Então eu vou tentar com muito esforço fazer vídeo todos os dias pra vocês, tá? Postar todos os dias. Então eu queria também que vocês me ajudassem. Deixa aqui nos comentários quais vídeos vocês querem ver, quais tags, quais temas. Se vocês querem resenha de algum perfume, de algum produto pra cabelo, tá? Deixa aqui nos comentários pra mim que, assim, eu vou ter bastante assunto pra falar com vocês o mês inteiro aí. E eu espero que vocês não se enjoem de mim, né? Por favor, por favorzinho. E é isso, então, gente. E se você tá chegando aqui no canal agora, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo pra acompanhar o meu mês de abril que vai tá cheio de vídeo aí todos os dias pra vocês. Eu espero que muito que vocês gostem dessa maratona de vídeos, né? Eu espero que não se cansem de mim. Então deixem suas opiniões aqui embaixo. As suas dúvidas, os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E eu espero muito que vocês gostem. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchauzinho!